Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Estado de São Paulo, ministros ligam PEC que limita poder do STF à ditadura Vargas. No Jornal Globo, onda de calor é inédita em expansão e duração. No Jornal Folha de São Paulo, governo Lula trava a verba prevista para alfabetização. Agora você confere os principais destaques dos maiores jornais da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é tá calor. Temperaturas elevadas atingem cidades baianas. A capa do Jornal Correio aborda a Aeronego, torcida do Vitória vai à loucura e faz festa colossal no aeroporto. Na tribuna da Bahia, mesma informação, futebol, invasão no aeroporto, festa para o Vitória na Série A. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, presidente Adolfo Menezes se reúne com conselheiros do TCE e recebe dirigentes da Braskem. Vamos dar um giro pelo mundo, saber o que é notícia nesta terça-feira, 14 de novembro, nos principais jornais internacionais. Para começar com o italiano Corriere della Sera, o Hamas perdeu agora o controle dos hospitais de Gaza. No britânico The Guardian, guerra a Israel Hamas. Combates prendem pacientes e médicos no maior hospital de Gaza. E no norte-americano The Wall Street Journal, por que Xi não pode mais se gabar da economia chinesa? Hora de dar um giro para saber como estará a previsão do tempo nesta terça-feira em Salvador e em algumas outras cidades da Bahia. Em Jequié, considerada cidade sol baiana, sol com algumas nuvens e pode chover à tarde e também à noite. Mínima de 20, máxima de 34 graus. Já em Prado, no extremo sul da Bahia, sol pela manhã e chuva no decorrer do dia. Mínima de 22, máxima de 30 graus. A terça-feira na capital baiana será de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima terça-feira pra você. Aproveite bastante o feriado, descanse, se cuide e até quinta. Mínima de 24, máxima 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 de 24,